Já me sinto mais forte. O que você está vendo, Sunin? O que você está vendo? Sunin? 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 Tchau, tchau. Tchau. A frota dos irmãos, reunida e de prontidão. Essa corneta está soando de Elmen. Valdis deve ter chegado lá. Finalmente, vamos usar meu Dracar. Estava cansado de ver juntando poeira. Nossos barcos são robustos, mas os muros de Buar são mais. Esse plano definir é loucura. Valdis deve ter chegado lá. Valdis deve ter chegado lá. Teltford se arrastrou feito fogo. Há homens vindo de toda a parte da Anglia Oriental. E nossos barcos estão prontos. O baile de Teltford está com a gente. Sua tropa estará aqui. Mais do que isso, a corneta de Kingsbury inspirou gente de todo o reino. Teremos o exército de que precisamos. E Oswald conseguiu o que queria, afinal. Sacções e daneses unidos por uma causa em comum. Pena que ele não está aqui para ver. As tropas logo estarão prontas. Tudo pronto para iniciar o ataque? Sim. Nosso alvo é o castelo de Burk. Dizem ser impenetrável. Ótimo. Que tenham uma falsa confiança. Na calada da noite, Valdis vai liderar o Fird nos portões da frente. Com os homens de Ruad distraídos, avançamos para o portão das Águas Escuras, pela retaguarda. E quando a gente entrar, não vamos deixar nenhum portão fechado nesse castelo. Os homens de Ruad não podem se esconder. Seu Dracar está pronto? Aguarda sua glória especial. Precisam ouvir você, Eivor. Oswald era um homem que não hesitava quando alguém lhe pedia um favor. Era um homem justo e forte. Um homem que deu sua vida pelo seu clã. Honrem ele hoje. Honrem sua memória. E lutem com a mesma coragem extraordinária. Por Oswald! É hora. Hoje, livramos a Anglia Oriental do clã de Ruad de uma vez por todas. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Você navegou por Helheim em um barco em chamas. Talvez aconteçam o mesmo. Sonhos, vida, talvez eles sejam uma coisa só. Na noite, cavalgo no fogo de um corcel do mar, rumo ao bater das lanças. Divide a ardente no curso d'água. Outra glória vou achar. Preparem-se. Os bostas do Ruad vão nos ver chegando. Vamos amostados. Firme! Manter rota! Despejam todos a posto, homens. Levamos Helheim aos inimigos. Que ótimo! Eles nos recebem com umas boas-vindas do céu. Isso workes today. There's uns levin' rapidamente. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Mãos firmes! Atenção pro impacto! Segura! Já! Mãos firmes! Avante! Posicionem o Ariati! Temos que abrir estes portões! Atacou! Por Oswald! Pusse-lhes magníficos! Desculpe-se! Preparem-se para os recalhados! Corram! Oh, meus pés! Escutos! Escutos! Isso mesmo! Aaaaaah! 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 Descubra! Aaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaaaah! Vai atrás da Camilo! Desculpe! Desculpe! Salteja-se! Botem um ariente no portão e empurrem! Empurrando! A arte oriental depende disso! Os brasileiros sabem notar. Os inimigos têm esse tipo de covardia! Atenção! Oh, bravo! Atenção! 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 Nosso plano está firme! Mantenham a pressão! Preciso de ajuda neste botão! Ah, safada de desgraça! Isso mesmo! Atenção! Olhem! Olhem os pés! Cuidado! Olhem! Protejam-se! Protejam-se! Olhem! Olhem! Olhem os péssos! Oswald, está vivo? Oswald está vivo! Ei, mano, é você! Cala sua boca, canalha! Aguente firme, vai acabar logo! Não se preocupe comigo, precisa deter... Claro, imbecil! Então é nesse ponto que chegamos, marca de luto! Dois daneses lutando por um filho da puta sacção? Se esse corpo é seu prêmio, venha pegá-lo! Valdes, vou te ver! Aguente, pessoal, aguente! Pegue o fio, peixe o ar! Pegue o fio... Pegue o fio! Pegue o fio! Fio, empate! O que é isso? 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 Oswald está vivo! O que é isso? 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 Se estava vivo, teria ficado em Norwich. Olhe ao redor. Uma ocasião feliz e uma vitória gloriosa. Em breve, algo mais grandioso acontecerá. Nosso casamento, amada. Se você ainda me desejar, Tigo. Por que não desejaria? Lutei de forma medíocre. Derreti sob o calor e a fúria daquele bruto. E nunca... Oswald, pare. Você lutou com todo o seu coração e alma. É só isso que importa. Então venha. Temos muitos preparativos. Um casamento por vir e um reino para cuidar. O que alguns homens não dariam por isso? Inúmeros homens morreram por isso. E você, Finir? Tem inveja dessas coisas? Não. Meu coração está em chamas, mas meu corpo dói. Só desejo um longo cochilo. Vi um fardo de palha lá atrás. Até mais, Avor. Agora preciso cuidar dos feridos. Então nos vemos no casamento. Sim. Nos vemos lá. Melhor voltar para Elmenham. O casamento de Oswald começa em breve. O que você vê, velho amigo? Vamos. E o que você vê? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?